A Meneira Eliane nasceu em Pará de Minas, mas mora em São José dos Campos, São Paulo, há 22 anos. Segundo ela, antes de chegar em São José, passou por mais de 30 municípios. Casada com um pernambucano, a Supervisora de Vendas acredita que hoje, ela e o marido conseguiram o que estavam procurando, a estabilidade de emprego. Ele saiu de lá porque lá o custo de vida é bem baixo, então veio a procura de um emprego. Ele também conseguiu um emprego aqui, depois aqui trabalhou uns 12 anos, depois saiu daqui e conseguiu uma coisa melhor. Agora está na infra-aero. A exemplo de Eliane, todos os dias, milhares de pessoas saem dos lugares de origem e migram para outras regiões. De acordo com o Censo de 2010, 35,4% da população brasileira não mora na cidade onde nasceu. Para o professor e doutor em Demografia, Leonardo Freire, migrações sempre existiram no país. E o Nordeste era a região de maior número de pessoas que migravam para a região Sudeste. A situação agora é outra. Nordestinos continuam migrando, mas dentro da própria região. Ele vê tudo isso como algo positivo. Se as pessoas estão se deslocando dentro do próprio Nordeste, é sinal de que a condição de vida lá está realmente melhorando. Fruto de todo esse investimento que vem sendo feito ao longo da última década, principalmente. Outro ponto que também chama atenção é a imigração de estrangeiros para o Brasil, que se fortaleceu entre 2008 e 2009. A gente tem observado aumentos nos fluxos de migrantes da Europa e da América do Norte para o Brasil. Está tendo uma entrada muito grande, números bastante significativos, de mão de obra bastante qualificada, que vai gerar concorrência para os brasileiros. Para esta psicóloga, todo processo de mudança requer um tempo de adaptação que varia de uma pessoa para outra. Mudanças frequentes podem trazer transtornos. Quando que se torna um problema? Quando a pessoa, essa mudança sempre frequente, acaba prejudicando a vida dela. Então, às vezes, ela tem dificuldades, às vezes, até de se estabilizar financeiramente, acaba com o passar do tempo não construindo nada para a sua vida. Então, quando entra nesse território, tem que tomar um pouco de atenção. A apresentadora de TV, Elisabeth, saiu do Equador e veio morar no Brasil depois de se casar. Ela teve dificuldade para se adaptar ao novo país. Eu sou de um país que a gente fala espanhol. Então, a primeira dificuldade foi a língua, falar português. Uma língua que eu não conhecia, se bem muitos falam que é parecido, na verdade não é bem parecido. A comida, todo dia que o pessoal comia arroz e feijão, uma coisa que eu não estava acostumada, porque lá no meu país, arroz e feijão, só comia um dia especial, tipo um sábado, um domingo, mas outros dias comia outro tipo de comida. No começo, eu tive um bloqueio, assim. O fato de ter mudado de um país para outro, ter deixado tudo o que eu queria, na minha mente, eu coloquei um bloqueio. O fato de ter mudado de um país que eu não conhecia,